Agora é o seguinte, Mr. Catra, quem é Mr. Catra? É um cara muito mais importante que o Lula. O Mr. Catra, ele fala o que ele pensa. Fala mesmo. Ele vai na lata. Aliás, Lula... Não é tipo Caetano Veloso que quer pegar as mulheres com meias palavras. Ele fala, tô tocando a bala nela. Ele fala direto. Mr. Catra fala direto. Aliás, o presidente Lula tinha que aprender com o Catra. Com certeza. Falou que vem, aqui vem. Vai, vem. Vocês vão ver agora, gente. O Mr. Catra, grande MC, ele está dando a honra de aparecer aqui. É um representante, assim, nobre do funk carioca. E da literatura brasileira. O Mr. Catra tem o dom da palavra. Com certeza. Tem o dom da palavra. E vou dizer mais, é um cara casca grossa. Casca grossa. Não é qualquer um pra entrevistar o Catra, não. Tem que mandar alguém foda. Alguém fera. Sabe quem que a gente manda? Quem foi? Quem? Mônica Piozzi. Mas comeu, com certeza comeu. Imagina que não. Eu vou te dizer mais. Ela que acabou traçando o cara. Caralho! Olha. Começa agora o Resta 1. Um convidado escolhe num painel de personalidades o que fazer com cada uma delas de acordo com as alternativas que nós damos pra ele. No final, ele fica numa saia justa, porque é ele que decide o que fazer com o último que sobrou. Começa agora o Resta 1, aqui no CQC. Nosso convidado de hoje pra participar desse quadro é o grande funkeiro carioca, Mr. Catra. Tudo bem, Catra? Tranquilidade, tranquilidade total. Antes de começar, canta um pedacinho daquela música que você fala que era 4x4. Você gosta desse som? Eu gosto dessa música. Ela já embalou muitas noites, mas enfim. Na 4x4 a gente zoa, o esquia energético é uma mulher boa. Oi, o bagulho tá sério, vai, 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 vai. Pá, 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 pára, pára, pára. É ótimo! Eu sou louca do biquíni, tá ligado? 4x4 é um templo religioso, aonde o dízimo é um pouquinho mais caro, mas o milagre é garantido. Pra qual dessas pessoas você escreveria um funk de amor? A Dilma. Mas é porque você gosta muito dela ou você acha que ela tá precisando de mais amor na vida dela? Mais amor no coração, Dilma. Quem você acha que daria um bom dançarino ou dançarina de funk? A Maria, ela dava uma boa dançarina. Ela é azeitada. Ela é azeitadinha, ela deve reembolar direitinho, deve fazer gotozinha. Qual dessas pessoas você gostaria que fosse seu motorista particular? Eduardo Paes. Olha aí! Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Porra! Passar em todas as abritadas, a lei seca, acabou! Eu ia falando com ele aí, ó. Mostrando pelos buracos da cidade, tá ligado? Porra, o bagulho tudo mal feito, mano. A fortuna é de PVA e PTU, paga tudo nessa cidade, Eduardo. Pelo amor de Deus. Pra mim, ele ia me falando a noite toda, tá vendo? Isso é culpa sua, tá ligado? Tá dirigindo, tá reclamando que tá cheio de buraco. Tá ligado? Pra qual dessas pessoas você daria uma festa? Ronaldinho, meu parceiro. Ronaldinho? Meu parceiro. O que que teria nessa festa, Catra, que você daria pro Ronaldinho Gaúcho? Muita espiritualidade e religiosidade é um culto. Vai ser um culto. Você faria uma viagem de volta ao mundo? Vou ter que levar a Verônica pra ela ficar mais calma e parar de tacar fogo no p*** dos outros. Segurava a onda dela e livrava os amigos da desgraça? Pô, logicamente. Pra qual dessas pessoas você emprestaria uma grana? Pro Gabeira. Por que você acha que ele tá ganhando mal? Não, eu emprestaria uma grana pro Gabeira porque eu sei que ele é honesto e ele vai me pagar. Pro Eduardo Paes? Ah. De qual dessas pessoas você sairia fantasiado no carnaval? MC Serginho. Ele é simples, ele é muito simples. Seu amigo? Muito amigo, muita gente boa, muito boa, família. Catra, faltam três só. Nossa próxima pergunta é a seguinte. Qual dessas pessoas você defenderia de verdade assim no processo judicial? Maria Betânia, tá ligado? Aquele povo lá é um povo bom. Qual dessas duas pessoas você acha que anda precisando mais de um conselho amoroso? Débora Seco. Ela passa por dificuldades nessa área, eu acho, né? Ela tem problemas, tadinha. Quem sobrou foi a digníssima ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho. O que é que você gostaria de fazer com a Rosinha ou pra Rosinha, Cata? A única coisa que eu queria fazer com a Rosinha, a garotinha, é que ela esquecesse o caminho da prefeitura, da Câmara Municipal. Fica em casa, cuida das coisas do seu marido, senhora, que é a melhor coisa que a senhora faz. Essa coisa séria, a gente morre, a gente passa fome, a gente fica doente. Não é só ela, não. Ela e vários. E vários que estão lá na política, como cabide de emprego, achando que política é lugar de arrumar dinheiro. O PP na favela não deu certo em lugar nenhum. Se você fizer uma pesquisa de outros lugares, que foi esse, o PP foi, tá ligado, esse sistema de... Não deu certo, ninguém não tá dando, porque a boca de fumo continua no mesmo lugar, o bagulho continua no mesmo lugar. Aquilo é pra inglês ver. Muito obrigada. Só que antes de ir embora, tem que te fazer uma pergunta. Quantos filhos você tem? 20. Pode falar o nome de todos eles pra gente? Vamos ver, gente, se dessa vez dá certo. Vamos lá, Alan, Ninho, Tamires, Tamara, Júlia, Esté, Raíssa, Fernando, Fernando, Ágata e Vitório. 10. Abraão, Davi, Samuel, Nego, Noemi, Silvinha, João, Mariá. Silvinha e o Mariá, eu tô botando dois. Tô botando dois. Não vai soprar, hein? Maria, não tem nenhuma? Não, não. Moisés, 19. Eu falei Bibinha? Não. Ela mesmo, Bibinha. Ô, meu Deus, não me esqueci de você, meu Deus. Tá faltando uma, ela apareceu. Parabéns. Nossa. Na hora de fazer, não é tão difícil, né? Aí na hora de lembrar o nome é que complica. Que complica. Mas o que é que eu digo legal? Gente, criar mais gostoso que fazer. Lá do doce, do bravo, Mr. Catra. É isso aí. Obrigada, gente. Mais um, resta um. Até o próximo. Tchau. Mr. Catra, brigadão. Olha, eu estava cantando o 4x4 do Catra. A gente vai aprendendo sobre Mônica e Ozzy, que tem uma trilha sonora para fazer amor. Claro, certo. Ela ouve Mr. Catra na hora do Vamos Ver. Olha que danadinha essa pimentinha. Você não sabia, você não sabia, a Mônica e Ozzy já foi funkeira lá em Ribeirão Preto. A Mônica e Ozzy já foi funkeira. Atendia pelo nome de Mulher Pamonha. Passava a Kombi assim, atenção, Mulher Pamonha, Mulher Pamonha, venha comer, Mulher Pamonha. A delícia do milho verde de Ribeirão, meu Deus. Não sabia nem que tinha... Agora verídica. Olha, Mulher Pamonha, não sabia que ela era funkeira de Ribeirão, Mulher Pamonha. Agora, olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Catra tem 20 filhos. Ele usa as mãos, né? Ele vai de 5 em 5 lembrando o nome. Da outra vez, da outra vez que ele já tentou isso daqui, ele ficou faltando. Hoje ele conseguiu, parabéns ao Catra. Aliás, ainda bem que a filha dele, a Bibinha apareceu. Bibinha era a última. Agora, você reparou que tem nomes bíblicos? É Samuel, Abraão, Moisés. Você viu? Minha mãe também gosta muito de nomes bíblicos. Marco Luke. Não. Marco. Não sou Marco. Ah, é verdade. Mas é porque, não, na minha infância, ela... Era o dia em que ela gostava de nomes... Sai da rua, satanás! Vai tomar banho, Exu! Era tudo assim. Ah, e a vida bíblica de Marco Luke. Eu zebu, mano, Exu não. Meu Deus! Eu zei... Eu zei... O que é isso?